Planejar, coordenar e fomentar atividades da graduação. Essas são apenas algumas ações da Pró-Reitoria de Ensino da UFMA. Para que possamos entender um pouco melhor, aqui ao meu lado, a Pró-Reitora de Ensino da UFMA, a professora Dorivan Câmara. Bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia. Para quem está em casa nos assistindo, que não faz parte da comunidade acadêmica aqui da Universidade Federal do Maranhão, qual é o papel da Pró-Reitoria de Ensino? Como é que funciona na prática? Então, a Pró-Reitoria de Ensino é um órgão de assessoria à reitoria, é um órgão de execução, não é de deliberação. E o foco da Pró-Reitoria é a gestão da política de formação, a política de ensino da graduação. O foco é o estudante de graduação, né? Agora, quais são as ações realizadas pela Pró-Reitoria de Ensino? Então, a Pró-Reitoria, ela coordena o processo de planejamento do ensino, desde a elaboração dos projetos pedagógicos, dos cursos, pelas subunidades. E aí, as subunidades na universidade, elas correspondem à coordenação dos cursos, as chefias de departamento e nas unidades, que são os centros ou campos. É um papel bem importante dentro da comunidade, né? Um, dois. Um, dois. E vem, além da orientação, do assessoramento, do acompanhamento, tanto do planejamento, quanto do desenvolvimento dos projetos pedagógicos, também a Pró-Reitoria de Ensino, ela orienta, coordena o processo de planejamento do ensino, por parte do docente. Sim, existe todo um pré, no caso, existe toda uma preparação antes de se aplicar o conteúdo. É esse planejamento que a senhora trata, que são com os docentes, o que vai ser aplicado ao longo do ano? Sim. O desenvolvimento do currículo, que foi aprovado no projeto do curso, ele é organizado e planejado pelas subunidades a cada início de semestre, e essa organização, ela é orientada, ela é acompanhada também pela Pró-Reitoria de Ensino. Esse planejamento, ele é necessário, não é, professora? Ele é fundamental. Ele é indispensável, não é? É fundamental. Por quê? Por quê? O curso, o projeto do curso, ele tem um tempo para ser desenvolvido. A formação inicial do aluno em qualquer dos cursos, ela tem um tempo determinado no seu projeto. Tem cursos de quatro anos, tem cursos de três anos, tem cursos de cinco anos, tem cursos que se desenvolvem em dois ciclos, um primeiro ciclo e um segundo ciclo. Então, há uma diferenciação na organização curricular dos cursos, com prazos, com legislações próprias. Cada curso tem a diretriz curricular dele aprovada, elaborada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, o planejamento, ele tem que atender a essa diversidade e, por isso, é necessário que se faça com essa regularidade para que, de fato, garanta o desenvolvimento, atendendo a todas essas normativas nacionais e também as normativas internas da universidade. É por meio da Pró-Reitoria de Ensino que os alunos são encaminhados para estágio também? Existe essa responsabilidade? O encaminhamento à Pró-Reitoria de Ensino, através da Divisão Geral de Estágio, acompanha a elaboração dos convênios de estágio com as instituições, campo onde o aluno vai desenvolver o estágio, e orienta também tanto a matrícula do aluno quanto a organização da subunidade em relação ao atendimento de cada estágio na sua fase prevista em PPC. Como é que funciona essa hierarquia da Pró-Reitoria de Ensino? Existem as coordenações de cursos e vocês trabalham junto em prol do graduando, é isso? Sim. Então, a Pró-Reitoria, ela está a serviço das coordenações de cursos, das chefias de departamento, atendendo tanto a organização do trabalho voltado para o aluno, quanto a organização do trabalho do próprio professor. Hoje, então, a Pró-Reitoria está de portas abertas para qualquer graduando que tenha qualquer tipo de demanda, pode estar batendo a porta para conversar, se orientar, buscar alguns caminhos. Isso é um atendimento contínuo da Pró-Reitoria através dos seus departamentos e das suas divisões. Nós, então, lidamos com a questão do estágio, com a matrícula do aluno, com o cancelamento da matrícula, trancamento, transferência. Então, nós identificamos a Pró-Reitoria de Ensino como a porta de entrada do aluno na universidade e a porta de saída, porque também nós trabalhamos com a diplomação do aluno. Ao final do curso, toda a documentação do aluno é encaminhada à Pró-Reitoria de Ensino para providenciar, então, a emissão do certificado do diploma do aluno. É o centro de tudo, né? Onde começa e termina. É impossível não passar pela Pró. Agora, uma responsabilidade muito grande. De quantas coordenações aí vocês atuam? Nós temos 94 cursos, então, temos 94 coordenações de cursos. É bastante coisa. Como é que funciona esse planejamento? Isso distribuído nos nove campos. Nos nove campos. Estou tentando imaginar como funciona esse planejamento aí para organizar tudo isso, demanda bastante tempo. Para isso, nós temos o Fórum de Gestão Acadêmica, que acontece todos os anos. Nós vamos, inclusive, na próxima semana, realizar o terceiro Fórum de Gestão Acadêmica, que é o momento em que nós reunimos com os coordenadores, com os chefes, com os diretores de centro e de campos para as orientações, para tirar dúvidas, para reorganizar o processo a partir das demandas que foram encaminhadas por eles, da experiência vivida naquele semestre ou naquele ano. Sim. Esse Fórum acontece uma vez por ano? Uma vez por ano, mas ele não acontece em um só momento. Ele acontece em várias etapas. Em várias etapas. E é lá que se discute, se planeja, se coloca onde falhou, onde pode melhorar. Onde pode melhorar. Além do atendimento contínuo, as coordenações podem marcar, quando elas sentem necessidade, os chefes também, os alunos, sempre que procuram com alguma dúvida, necessitam de alguma orientação, algum esclarecimento, nós estamos à disposição sempre para atendê-los, para dar a orientação necessária. O Fórum reúne todos os 94 cursos? Todos. Como nós temos professores e cursos no continente, nós fazemos, geralmente, essa parte presencial também transmitida pelo NTI, via videoconferência, para que o continente possa participar. Todo mundo possa participar, né? Isso acontece, geralmente, a senhora falou qual é a data que vai acontecer o Fórum? Esse ano vai acontecer 3 e 4 de julho. Já para o semestre de 2020, é isso? Já para 2019, 2 e, claro, com orientações já para o próximo ano também. E no dia 5 acontece a oficina de estágio, que é uma atividade dentro do Fórum, mas específica para os coordenadores de estágio, os supervisores de estágio. É importante, né? O mercado de trabalho está cada vez mais estreito e exige essa preocupação. Mais estreito, mais exigente. Mais exigente, demais, né? Existe também essa preocupação dentro do Fórum com esse mercado de trabalho. Exige a preocupação de sempre fazer a articulação da formação do aluno com o que é demandado pelo mundo do trabalho. Parabéns pelo trabalho. Pelo visto, não é nada fácil, né? Coordenar aí 94 cursos, mas com certeza a senhora tem dado conta do recado. Temos feito um esforço conjuntamente. É uma atividade que não se desenvolve sozinha nem isoladamente. É uma atividade coletiva. Os diretores dos departamentos, das divisões, assim como os coordenadores de curso, os chefes de departamento, professores, eles contribuem significativamente para que a gente obtenha os resultados que estão aí sendo divulgados a cada avaliação de curso. Foi um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Muito obrigada. E no próximo bloco você vai ver a programação do São João do Maranhão para esse fim de semana. A gente volta já já. A gente volta já.